E aí, aqui é o Dead Gamer, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de God of War Ragnarok. No vídeo passado terminamos ao chegar nos Penhascos Ardentes em Muspelheim, após finalizarmos tudo em desvolta ao Fenheim. Então se não assistiu, confira aí no card para não ficar perdido. Já se está em dia, dê aquele like para dar uma força e... bora para o vídeo! Passo por esse beiral. Derrote os inimigos para podermos completar os últimos resquícios de Asgard e a leitura de runas deste local. Você pode estar se perguntando, por que não pegou antes? Simples, esta leitura de runas, assim como os últimos resquícios de Asgard, só aparece depois de desviar. Com isso já fizemos 100% aqui nos Penhascos Ardentes. Caso você não acompanhe a série, o vídeo que peguei e os outros colecionáveis foi o vídeo 27. Terminando pode voltar para o portal que viemos. Agora vamos lá para o Crisol. Agora vamos ver para que canto de Muspelheim a semente leva, né? Muspelheim. Eu achei que o clima seria agradável depois do inverno de Midgard. Aqui já tem uma flor dos nove reinos. Vamos começar com este desafio. Vou chamá-lo de Desafio 1. E como tem mais de uma prova dentro deles, o que vamos fazer será o desafio 1.1. Onde o primeiro luminos representa o desafio que vamos fazer e o segundo a prova. Estou fazendo isso para você não ficar perdido, já que vamos ter que ficar indo e voltando entre os desafios. Este primeiro basta você derrotar os inimigos antes do tempo acabar. Todo desafio que você concluir aparecerá um baú lendário para você abrir. agora vamos para a segunda prova. Agora vamos para a segunda prova. 3 8 8 8 8 9 8 Depois que pegar o item do baú, pode sair daqui e ir para o segundo desafio. Neste desafio temos que ficar jogando os inimigos dentro das lavas, ou dar golpes especiais que acabem com eles num só golpe, já que eles se recuperam rápido. O primeiro morreu com um golpe especial da Freya. Acho que já deu para entender, né? Boa jumpa! Boa Nap Hero Vamos para a segunda prova. Nesta aqui a cada inimigo que você derrotar conseguirá um orbe, então é só você pegar esses orbes e jogar nas tendas que estarão abertas antes que o tempo acabe. Quando completar as tendas vai aparecer outro desafio, que é para fazer a mesma coisa. Só que dessa vez são 15 orbes que precisamos jogar, sendo que alguns valem mais e tenhamos 150 senhores. Acabou. Acabou. Agora vamos para o terceiro desafio. Nesta prova é só você não deixar ter mais de 4 inimigos na neve. Que aí dá para você matar o bicho mais forte. Quando o monstro aparecer, se a contagem estiver até 4 da parede final. Agora desculpe. Vamos! Vamos para a segunda prova. Nesta você precisa ver onde tem círculos no chão e não deixar os inimigos entrar. Nesta onda terá dois círculos para proteger. Terceiro e último. Nestas são três círculos. Desastre aí para você ver onde está o terceiro círculo. Vamos voltar no início para poder abrir o baú enorme que tem no centro. Depois que abrimos o baú aparece uma espada no centro. Bate a ela para poder descobrir que está inativa. A partir de agora vamos ter que fazer série de dois desafios e voltar para a espada central. Vamos começar com os desafios 1 e 2. Até porque agora terá a terceira prova de ambos os desafios. Então vamos lá para a terceira prova do primeiro desafio. Aconselho você seguir as mesmas séries que eu para não ficar perdido. Caso decida fazer diferente, anote as séries que você fizer. Esta não tem nada demais. É só derrotar 20 inimigos antes que o tempo acabe. Como? O que a gente fez? Nós o mandamos se mover. Vamos lá fazer a terceira prova do segundo desafio. Neste desafio basta você não perder tempo se defendendo. Mas sim ir para cima com tudo. Pois sua energia vai ficar caindo. E você só recupera se derrotando nos inimigos. Freia, como assim a gente mandou a lava se mover? Pronto, finalizamos nossa primeira série. Agora vamos lá para a espada central. Este desafio é só você derrotar os inimigos sem morrer. Não tem segredo. Não tem segredo. Conseguiu. Vejamos o que a força tem para a gente. Agora precisamos fazer uma série diferente. Antes de começar, dei uma mexida no cretos. Vamos concluir em uma ordem diferente. Agora vou fazer a série dos desafios 1 e 3. Se você assim como eu já fez as três provas daqui do primeiro, você pode escolher qualquer uma delas para repetir. Pois não vai interferir em nada. O que interfere é a ordem dos desafios. Como acho a primeira mais fácil, mais rápida vou refazer. Vamos lá para o desafio 3. Como sempre, teve um corte que não fiz. Mas escolhi a terceira prova do desafio 3, já que não tinha feito ainda. Neste desafio, vá com tudo para cima dos inimigos, para você poder aumentar o tempo até derrotar a turma. Não, 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 não. Volte lá para a espada central. Para derrotar o fortão, precisamos antes de derrotar os quatro inimigos menores. Só depois de derrotados que terá como dar dano no grandalhão, até aparecer mais quatro menores. Cuidado, você tá cheio de bairro! Você prepara que na terceira onda vai aparecer mais um inimigo forte, que é a perseguidora, uma daquelas central. E aí? Tá cheio de bairro! O que é isso? Depois desta batalha, fui na lunda para fazer alguns upgrades. As lâminas podem não ser daqui, mas você vai ver. Isso aí, você está... Está esquentando. Agora vamos fazer o desafio 2 para fazermos a série dos desafios 2 e 1. Como já fizemos as 3 provas, você pode fazer a que achar melhor. Aqui no 2, preferi escolher a terceira prova. Lembrando que se você já tiver feito as 3 provas, tanto faz qual você vai escolher. O importante é seguir as séries diferentes dos desafios. Siga para o desafio 1 e repita qualquer uma das provas. Volte para a espada central. Neste desafio, para não correr o risco de morrer envenenado, joguei um machado no veneno e batalhei com as lâminas e a lança. Aqui temos que esperar os inimigos virem para dentro do círculo, já que tomamos dança se estivermos fora dele. Fique atento que o círculo se movimenta. Fique atento que o círculo se movim para dentro do círculo. Dessa vez vou fazer a série do desafio 3 e 2. Acredito que nessa altura você já tenha feito todas as provas dos 3 desafios. Então é só repetir o que você achar melhor de se fazer. Vamos lá para o segundo desafio. Volte para a espada central para mais um desafio. Esse aqui é tenso porque só vem bichos sinistros. Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Agora vou fazer a série dos desafios 3 e 1. Vamos para o desafio 1. Atrás de você! 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 As pontes! Rápido! Se prepara e apara! Antes de começar a última série, completei as habilidades da Frey. A série que ficou faltando é dos desafios 2 e 3. Então vá lá para o segundo desafio. Isso não vai demorar. Inimigo atrás de você, doido! Vamos para o desafio 3. Preparência! Vamos lá para o centro para fazermos o último desafio do Bissol. Neste basta você sobreviver até o tempo acabar. O único problema é que o círculo vai se fechando. Estou deixando com pouco espaço para batalhar. Não! 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 leevel. Não! 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 Parabéns! Pegamos as recompensas que o velho Quando você completa todos os desafios, ganha o troféu Teste de Fogo. Para deixarmos o Muspion High 100%, só falta enfrentarmos a Rainha Gnarr. Siga por essa passagem. A partir dela, eu já estava tão cansado deste jogo por já ter jogado nas lives e ter jogado em outra conta para ficar testando as coisas. Além de que, se você assistiu as últimas lives, você deve lembrar que eu estava com problema com meu botão X, que é o de esquiva. E como ela é difícil, eu sem paciência e ainda com problema na manete, mudei para o modo mais fácil de todos e mesmo assim ela dá um trabalhinho. Então se você estiver jogando do normal para cima, aconselho de deixar ela para depois. Deixe para voltar quando você estiver com todos os primeiros da sua build no máximo. Quando ela fizer esse movimento, acerte com a flecha rúmica da Faye. Quando ela se proteger com a asa, você pode quebrar o bloqueio apertando duas vezes o L1. No meu caso, deu certo porque eu utilizei em um ataque 1. Quando você ouvir ela gritando, porra Asgard, já comece a ficar desviando até ela parar. Neste movimento, acerte-a com a flecha encantada da Faye. Quando o chão ficar vermelho, seja rápido em atacá-la com um escudo, apertando o L1 duas vezes. Quando ela vier dessa forma, tem como você se defender no tempo certo. Mas um jeito que eu achei mais fácil de acertar o tempo, foi se esquivar do primeiro ataque e logo depois se defender. Que aí, na maioria das vezes, você vai se defender do segundo ataque na hora certa. Você me julgando, você cuja covardia arruinou vários reinos inteiros. Irmã, eu conheço o ódio que arde dentro de você. Já senti essa chama. Eu conheço o conforto desse calor. Eu errei. Eu não posso mudar isso. Nem mesmo me desculpar o suficiente. Mas o ódio, a vingança... Livre-se disso. Termine isso logo. Sim, irmã. Com isso ganhamos o nosso troféu, a verdadeira rainha. Colete os ídios e o pergaminho deixado por ela e vá para o portal daquilupe sol. Escolha o Alfenheim e em seguida vamos para o portal de Oestrond. No vídeo que vem, continuaremos nossa jornada a partir daqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, antes de sair, comente aí para dizer o que achou, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Falou!